Você está na TV do Parlamento Gaúcho e esse é o Jornal Assembleia. Veja agora os destaques desta edição. Plenário aprova reajuste do Magistério Estadual. Programas de incentivo ao transporte coletivo, ao esporte, pró-social e matérias de origem parlamentar também foram aprovadas. TV Assembleia prepara programação especial de final de ano e você vai ver ainda as celebrações de Natal em Porto Alegre e na pequena Vila Flores. Na última sessão ordinária, antes do encerramento do ano legislativo, os deputados aprovaram o reajuste do subsídio do Magistério Estadual. O valor percentual, que varia de 5,53% a 32% pelos números do executivo, foi contestado numa tarde de debates no plenário 20 de setembro. A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira o projeto do executivo que corrige em 32% o subsídio do Magistério. A proposta, que recebeu 38 votos favoráveis e 2 contrários, foi fortemente criticada por deputados da oposição e também pelos representantes da categoria, pois o percentual incidirá apenas sobre o subsídio, não abrangendo a parcela autônoma e a parcela de irredutibilidade que compõe a remuneração total. O aumento também não contempla os servidores de escolas. A bancada do PT apresentou emenda estendendo o reajuste a estes trabalhadores e ainda as parcelas não atingidas pelo acréscimo. Conforme a deputada Sofia Cavedon, a intenção era corrigir injustiças. São três mecanismos perversos que mostram que esse projeto é maquiavélico, é uma fake news, é para enganar o povo gaúcho e tirar mais direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Professores e sindicalistas acompanharam a votação das galerias do plenário. A presidente do CEPER Sindicato, Elenir Schirer, afirmou que, de fato, 86% dos educadores não receberão a reposição de 32%. A presidente defendeu que este índice fosse aplicado de forma linear para toda a categoria e ressaltou que os professores estão há sete anos sem reposição da inflação, o que representa uma perda salarial superior a 50%. Esse projeto, ele discrimina a categoria, ele não atende a nossa reivindicação, que é 32% linear para todos, não utilizando a parcela de irredutibilidade. E os nossos funcionários também recebam 32%, porque foram fundamentais durante a pandemia, se expuseram mais, inclusive, do que os próprios professores, porque eles tiveram que fazer plantão todo tempo. E o governo apresenta o projeto, como foi dito aqui na tribuna, que tenta dividir a categoria. A deputada Juliana Brizola também apresentou emenda para garantir correção de 32% para todos. Ela ainda chamou atenção para uma mudança no projeto original, que prejudicará quem está há mais tempo na profissão e os aposentados, pois a parcela de irredutibilidade, que inclui as vantagens por tempo de serviço, poderá ser absorvida pelo subsídio. Este projeto que volta para cá, com esse 5 vírgula alguma coisa de reposição aos aposentados, ele sai, esse aumento, da parcela autônoma. Então, na verdade, o que vai acontecer? Os professores que estão ingressando agora, terão os 32% de aumento, o que é super justo. O que não é justo é aquele professor que já está em sala de aula há 30, 33 anos e que vai acabar não recebendo nada, além daqueles que estão aposentados e que jamais receberão nenhum aumento real, porque vai sair da parcela autônoma até a sua morte. Entretanto, as emendas não chegaram a ser apreciadas, pois o líder do governo, deputado Frederico Antunes, pediu preferência para a votação do texto original. O requerimento recebeu 30 votos favoráveis e 20 contrários. Na verdade, nós estamos cumprindo o piso nacional do magistério, que é uma lei federal, que o descumprimento da lei já motivou, inclusive, uma ação contra o Estado que está em curso e que hoje chega a quase 30 bilhões de reais daquilo que o Estado deveria ter pago cumprindo o piso e não tinha cumprido até o ano passado. Então, nós estamos cumprindo a lei, estamos alcançando a boa parte do quadro dos professores em atividade, 32% e não deixando nenhum professor com paridade, mesmo em inatividade, recebendo abaixo de 5,53%. Sem conseguir aprovar as emendas, a oposição decidiu pela abstenção. O deputado Matheus Vesp disse que não entendeu a posição dos colegas. Não entendo, porque, afinal, nós estamos falando de um reajuste de 32% para o magistério, essa é a realidade, com uma média de reajuste de 22% para quem está na ativa, que é quem trabalha. Se falamos em valorizar a educação, temos que nos preocupar com os professores que estão trabalhando, dando aula e que terão, como vencimento inicial, uma remuneração de 4 mil reais, muito próxima do que a remuneração, por exemplo, de um soldado raso na Brigada Militar. Se concedermos um reajuste que não tivermos condições de pagar, isso será uma irresponsabilidade com os próprios professores, tanto é que, em governos anteriores, nós não conseguimos ver a valorização desse servidor que eles tanto dizem defender. Antes de votar o projeto de reposição do magistério, os parlamentares aprovaram, em sessão extraordinária, outros três projetos do Executivo que trancavam a pauta de votações. Programa de regularização para mitigação dos efeitos da pandemia sobre o setor de transporte intermunicipal de passageiros, Programa de Incentivo à Inclusão e Promoção Social, Pró-Social RS e regularização fundiária de imóveis rurais utilizados para a implementação do Programa Estadual de Reforma Agrária. Na terça-noite, também em sessão extraordinária, os parlamentares aprovaram outras seis matérias, rejeitando uma. No grupo das proposições que receberam o voto favorável da maioria do plenário, estão um projeto do Executivo, um da mesa diretora, dois requerimentos e dois projetos encaminhados por parlamentares. Da deputada Zila Braitenbach, foi aceita a proposta que amplia a política estadual de atendimento integrado às mulheres vítimas de violência, incluindo ações de capacitação profissional e o encaminhamento ao mercado de trabalho. E da deputada Juliana Brizola, a que obriga a instalação de salas de amamentação em empresas privadas. Já o projeto sobre a utilização de câmeras para monitorar as ações de policiais do Rio Grande do Sul, de autoria da deputada Luciana Genro, foi rejeitado. E os deputados ainda foram favoráveis à comissão representativa da Assembleia, ao relatório final sobre a cadeia da psicultura e ao programa Pró-Esporte. O plenário aprovou no final da tarde desta quarta-feira a ampliação dos limites que podem ser autorizados em 2022 para incentivos fiscais aos contribuintes do ICMS. O valor total em projetos do Programa de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio Grande do Sul, Pró-Esporte, ficou em R$ 35 milhões. Do Programa de Incentivo à Inclusão e Promoção Social, Pró-Social, R$ 25 milhões. E para o Sistema Estadual Unificado de Apoio e Fomento às Atividades Culturais, Pró-Cultura, R$ 70 milhões. O projeto teve dois votos contrários da bancada do Novo. Os exemplos são abundantes de benefício de grupos privados que poderiam muito tranquilamente obter seu financiamento por meios privados e não precisariam estar recorrendo a recursos que, ao fim e ao cabo, são recursos públicos. Leis de incentivo são leis que fazem com que o Estado abra mão de receitas públicas que depois fazem falta em áreas das mais variadas e que, portanto, devem ser analisadas com a devida responsabilidade. Em contrapartida, a iniciativa do Governo do Estado foi defendida por outros deputados, como Insurcó, do Progressistas, que falou sobre as oportunidades abertas a partir de programas de incentivo. De crianças que a única oportunidade de ver um esporte diferente de uma bola para chutar, de poder ter acesso a um esporte olímpico ou outra coisa, é através de programas nesse sentido. E aí, o dia que essas pessoas conhecerem essa realidade, que é da imensa maioria da nossa infância e da nossa juventude, venham aqui nessa tribuna dizer que dinheiro público botado nesses projetos é dinheiro jogado fora. Pelo contrário, é uma das poucas oportunidades que esses jovens, que essas crianças têm, de ter uma opção diferente na sua vida. Aprovados também o relatório final da Comissão Especial para Tratar da Cadeia Produtiva da Piscicultura no Rio Grande do Sul, que foi presidida pelo deputado Sérgio Pérez, do Republicanos, e a nominata da Comissão Representativa, que responde pelo Legislativo durante o recesso. As bancadas aproveitaram a última sessão do ano para cumprimentar o deputado Gabriel Souza, do MDB, pelo trabalho à frente do Parlamento. Ele fica no cargo até o dia 31 de janeiro. Vossa Excelência se destacou pela serenidade, pela firmeza, pela transparência e pela fraternidade com seus colegas, que sempre manteve as portas abertas da presidência para todos nós deputados. Quero reconhecer a importância do seu trabalho à frente da Assembleia, nesse momento de retomada das nossas votações presenciais, seu espírito democrático, sempre atento às demandas dos deputados e deputadas. Eu mesma acionei Vossa Excelência várias vezes, sempre fui ouvida, nem sempre atendida, mas sempre fui ouvida, e tenho certeza que a sua gestão foi um exemplo de democracia e condução harmônica da nossa casa. Fico extremamente lisonjado. E compartilho aqui os elogios e os eventuais agradecimentos a toda a mesa diretora, que foi muito parceira de toda a gestão e tomou decisões, às vezes difíceis, mas que levaram a casa e a sua condução durante este ano tão desafiador, bem como também a todos os servidores da Assembleia Legislativa, sejam eles de carreira ou comissionados, em especial aqueles que ajudam na gestão. E o presidente Gabriel Souza é o entrevistado do programa Diálogos Parlamentares desta sexta-feira. No segundo mandato, ele conversa com a jornalista Vanessa Felipe sobre a sua gestão à frente do Legislativo. Então, a gente pensa na questão das atividades econômicas, na questão das aulas presenciais e também aqui no Parlamento, a retomada das atividades presenciais, algumas ainda em formato híbrido. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço, enquanto presidente de um poder tão importante, que é o Legislativo, deste ano de 2021, por gentileza. Eu diria que foi o ano mais desafiador do Parlamento, eu não vou dizer da sua história, porque realmente temos um Parlamento de 186 anos de história, mas não tenho nenhuma dúvida que foi um dos anos mais desafiadores desses quase 200 anos de história da Assembleia Gaúcha, na medida em que o auge da pandemia, a fase em que a pandemia mais matou pessoas, mais internou pessoas, mais prejudicou a vida das pessoas foi em 2021, não foi em 2020. Em 2020, nós tivemos também um ano muito desafiador, que o presidente Jairani Paulo já havia liderado, com muita competência, mas certamente em 2021, quando imaginávamos, inclusive, que... Bom, agora, eu quando assumi, imaginei que era um ano, acho que vários, ou quase todos pensaram que seria um ano mais calmo, em virtude de que começou a vacinação em janeiro de 2021, quando, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. Em 2021, tivemos em fevereiro, março e abril, os três meses piores de toda a pandemia. E aí foi o caos, e nós, aqui da Assembleia, primeiro continuamos trabalhando, fazendo as nossas atividades legislativas, parlamentares, mas o fizemos com mais economia, com maior economia, e, através disso, tivemos aí uma condição maior de colaborar com a sociedade gaúcha, neste momento tão crítico, inclusive repassando o recurso do orçamento da Assembleia, não só para os hospitais, e articulando com os outros poderes e órgãos também o repasse de R$ 90 milhões aos hospitais gaúchosos, foram 258 hospitais que receberam esse recurso, mas também sobre a questão dos pronto-atendimentos municipais, que viraram hospitais, mini-hospitais na época, e não tinha absolutamente nenhum tipo de financiamento para isso, a Assembleia colaborou com esses municípios, foram 55 municípios que receberam esse recurso. E o programa Diálogos Parlamentares Especial, com o presidente da Assembleia, vai ao ar nesta sexta-feira de Natal, às dez e meia da noite, logo após o Jornal Assembleia. E você vai ver depois do intervalo, Porto Alegre inicia as celebrações dos 250 anos, e ainda, a tradição natalina dos presépios. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Jornal Assembleia, destacando agora a programação especial de Natal. Durante este mês de dezembro, a Prefeitura da capital promoveu uma série de atividades culturais que fazem parte do evento Natal dos Encantos. A programação, que começou no dia 4 deste mês, e se encerrou nesta quinta, representa o início das comemorações pelos 250 anos de Porto Alegre. Foram diversos espetáculos na Nova Orla do Guaíba, próximo à usina do gasômetro, com destaque para a casa do Papai Noel, que funcionou no Museu do Trabalho, no centro da cidade. Para fazer um balanço sobre estas atividades, conversamos com um dos coordenadores do programa Natal dos Encantos. Rogério Beidac, secretário extraordinário para os 250 anos de Porto Alegre, a data é 26 de março, mas nós já tivemos o encerramento do Natal dos Encantos. O que nós podemos falar sobre isso? Caro amigo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, mas foram vários eventos sensacionais, porque foi uma retomada da cidade, em função de todo esse período de escuridão que a gente teve, a gente acabou fazendo sete espetáculos na Orla, sendo dois na via pública e cinco ao lado da usina do gasômetro. Com muita família, com muita integração, com muito amor, com muita entrega. Além disso, tivemos a casa do Papai Noel, que muitas crianças visitaram, encerrou agora no dia 23, e também tivemos as árvores de Natal que estão aí iluminando a cidade. Vocês podem ir à Orla, ir na frente da prefeitura, ou na Praça Brigadeiro Sampaio, ainda fazer suas selfies. São lugares, como se diz, instagramáveis. E isso foi um aquece para os 250 anos, Antônio, porque a cidade vai viver um período de muita comemoração em 2022. E é isso que a gente quer. A gente quer resgatar essa oportunidade para que a comunidade possa retomar espaços públicos e viver esse momento, depois de tanta angústia que vivemos. Falar um pouquinho como é que surge essa ideia para vocês de já marcar isso na época de Natal. Bom, o Natal dos Encantos surgiu de uma necessidade de a gente fazer uma retomada. O Natal, por si só, é um momento de congraçamento, de união, de convivência e família, de reflexão. E nada melhor que a gente dar esse start, essa retomada da cidade após a pandemia, esperamos que esteja no final. Então, o Natal dos Encantos foi pensado de fazer uma ação que começa na prefeitura de Porto Alegre, ali com uma decoração, com uma vila de Natal, passa pela Praça da Alfândega, vai até o antigo Museu do Trabalho, onde está a Casa do Papai Noel, e chega na orla, ali ao lado da usina, com árvore de Natal, etc. Então, é fazer esse movimento na cidade, valorizando o centro que a gente tanto quer resgatar. Então, o objetivo do Natal dos Encantos foi esse, é um recomeçar. Sim, e que bom que contou com a participação da comunidade, que sempre responde bem aos bons projetos, não é, Rogério? Sem dúvida. Eu acho que havia também uma carência, a gente estava precisando disso. Então, a comunidade foi muito receptiva, os espetáculos foram muito bonitos, muito bem feitos. A gente teve uma projeção, uma piada linda na usina do gasômetro. Enfim, acho que assim foi uma união de oportunidade, de uma carência da comunidade, e a gente conseguiu entregar espetáculos muito bonitos, muito bem feitos. Um dos setores que mais sofreu com a pandemia foi o de produção cultural. Artistas usaram as redes sociais para seguir levando alegria ao público. Mas nada como o reencontro, a volta aos palcos e uma boa música. Assim foi o Ano Cultural do Parlamento Gaúcho. E para celebrar a cultura, a TV Assembleia tem uma programação musical especial neste final de ano. A Assembleia Legislativa dedicou o Ano de 2021 à cultura. E é por isso que a TV do Parlamento Gaúcho preparou para este final de ano uma programação com diversas atrações musicais. Vamos rever as apresentações que marcaram 2021. O espetáculo Clássicos Gaúchos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre foi a atração escolhida para coroar o Ano Cultural. Sob regência do maestro Evandro Maté e tendo como solista Vitor Hugo, a OSPA interpretou composições como Danças Gaúchas e Rancheirinha. O concerto da OSPA vai ao ar na noite de Natal a partir das 11 horas da noite. Os melhores momentos do Sarau do Solar tem no primeiro programa a banda Ultraman que abriu a temporada. A música latino-americana com Pedro Longes, os clássicos de Cíntia de Los Santos, no especial, em comemoração aos 163 anos do Teatro São Pedro. A tradição no Rio Grande, com Ernesto e Paulinho Fagundes e Dona Conceição, com o melhor do batuque gaúcho numa homenagem à cultura africana. E o segundo programa destaca os mais variados estilos da MPB. Na voz de Zé Caradípia, a luta contra a violência de gênero no show de Loma Pereira e Tatiele Bueno, o samba raiz com Cláudio Barulho, as composições e poemas autorais da rapper Negrajaque, o espetáculo Músicas para Segunda-feira, de Bibiana Petec e o jazz fica por conta do Grupo Marmota. O melhor da música tradicionalista esteve no palco do Teatro Dante Barone, na caravana virtual Farroupilha. Foram 130 atrações e você confere os melhores momentos no fim de ano. São quatro programas. Dia 25 de dezembro, às 9 horas e à meia-noite e dia 26 de dezembro, à 1 da tarde e às 8 e meia da noite. O fim de ano ainda reserva espaço para celebrar o Ano do Nativismo Gaúcho, lei aprovada pela Assembleia. A TV Assembleia exibe, dia 31, às 9 e meia, o programa especial 50 Anos da Califórnia da Canção Nativa e do Nativismo Gaúcho, produzido pela TVE. E às 7 da noite, a gente mostra o espetáculo em comemoração aos 50 Anos do Nativismo. Tem o sol como uma brasa que ainda arde Mergulhado no rio E vira foita Ajuda aí! Ouve o canto gaúchesque brasileiro E para a virada do ano, tem ainda entrevista exclusiva com Ney Lisboa e Nelson Coelho de Castro e a íntegra do show de encerramento do Sarau do Solar. É dia 31, às 11 da noite. Muito bem! E numa pequena cidade da Serra Gaúcha, a tradição natalina mistura religiosidade, música e arte. É o Sagrado Natal celebrado todos os anos no município de Vila Flores. E uma equipe da TV Assembleia foi até lá para mostrar como a população conta a história do presépio. Clayton Fortunato. Olá, olá a todos que nos acompanham. Nós falamos aqui de Vila Flores, a cerca de 170 quilômetros de Porto Alegre, na Serra Gaúcha, município de aproximadamente 3.500 habitantes. município que tem como base de economia a agricultura e também a indústria. Nós estamos aqui acompanhando a programação do Sagrado Natal da cidade. Uma programação bastante diversificada e com uma das atividades que chama bastante a atenção de quem passa por aqui, por turistas, visitantes, que é a exposição dos pequenos presépios. Eles estão aqui ao fundo, na Praça Central da cidade e podem ser conferidos até o dia 6 de janeiro. Mas claro, se houver uma visitação maior, um pedido da comunidade, eles podem ficar por um prazo maior. Estes presépios, 32 pequenos presépios, foram elaborados por associações, comunidades, enfim, entidades em geral aqui do município. Bom, dentro da programação ainda do Sagrado Natal aqui de Vila Flores, nós temos neste dia 24, véspera de Natal, uma missa prevista para as sete e meia da noite, 19h30, com a encenação da Missa do Galo. E logo após, uma atividade que também deve chamar bastante atenção e reunir visitantes por aqui, turistas, é um show com fogos de artifício, fogos silenciosos, para promessa, né, de colorir bastante aqui o céu da cidade. No dia 25, dia de Natal, nós temos missas também programadas para as nove da manhã e as cinco da tarde. Bom, nós estamos aqui em Vila Flores, eu e o cinegrafista Márcio Cardoso, porque nós conversamos com autoridades, religiosos, enfim, com a comunidade em geral, para entender um pouco mais sobre o envolvimento de todos eles no espírito natalino e neste incentivo para a elaboração destes pequenos presépios. Então, já fica o convite para que vocês de programa possam acompanhar também. Voltamos ao estúdio. E o especial, o Natal dos Presépios de Vila Flores, você acompanha daqui a pouco, logo após o Jornal Assembleia. A edição de hoje do Jornal Assembleia termina aqui. Acompanhe as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e no portal da TV Assembleia. Um Feliz Natal a todos! As a a a a Legenda Adriana Zanotto